Eu conheci a clínica, eu procurei a clínica, porque eu tinha curiosidade e gostaria de fazer depilação definitiva. E com a abertura da unidade do Ribeirão Shopping, como é um shopping que eu frequento, teve um dia que eu não me aguentei, fui e iniciei o tratamento. Eu gostei muito da recepção, eu acho que é algo diferenciado, e gostei muito do resultado. Desde a primeira sessão eu senti bastante diferença no tratamento, eu nunca tinha feito, fiz apenas uma região, fiz a fotodepilação na axila, e com isso eu falei que eu me libertei, né? Porque nós moramos numa cidade quente, e não dá pra ficar esperando que dia vai dar pra fazer a depilação. Eu tive um resultado excepcional, então eu falo que eu virei garota propaganda, porque é algo muito prazeroso falar, olha, fiz, dá certo, é algo que dá retorno, faça que você vai gostar. Então, e a ideia agora é fazer outras áreas, continuar fazendo tratamentos, porque eu vi que compensa. Obrigado. Obrigado.